Este mês é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Por conta disso, e também de baixas no estoque neste período mais frio, o Hemocentro de Ribeirão tenta emplacar a campanha Junho Vermelho. Mas ainda é preciso o apoio de empresas e do poder público. Há 10 anos, a Helene é uma doadora de sangue. A cada 4 meses, ela vem até o Hemocentro de Ribeirão dedicar menos de 30 minutinhos da rotina dela, que são essenciais para ajudar muitas vidas. É um ato que não dói, não faz falta. Pelo contrário, a gente vai ter sempre mais. E quem puder vir doar, que venha faz a sua parte. Que é muito bom, é muito importante. Tem muita gente que precisa. Assim como a Helene, outras pessoas se disponibilizam constantemente para doar sangue e plaquetas. Mas o número de doadores ainda não atende à demanda, sem contar o fato que o sangue tem prazo de validade. O sangue, se você doar hoje pra mim, a plaqueta dura só 5 dias, porque sangue é material biológico. A hemácia, ela dura 30 dias apenas. Então, as pessoas têm que se conscientizar de que, por isso a gente chama tanto, pra que a pessoa venha e faça a sua doação periodicamente. Nesta época mais fria, as doações são prejudicadas, principalmente pelo aumento das doenças respiratórias, que impedem muita gente de doar. Para reforçar a conscientização neste período, o Hemocentro tenta há dois anos emplacar a campanha Junho Vermelho. A ideia é celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho, e conseguir mais doações. O problema é que ainda falta apoio de empresas e do próprio poder público. O intuito da campanha Junho Vermelho é que as empresas coloquem uma luz vermelha iluminando a fachada, ou o poder público ilumine algum monumento da cidade, que seja bem conhecido, de vermelho, pra que mostre a importância da doação de sangue e essa dificuldade que a gente tem. Então, é uma campanha de incentivo, mas que a gente espera que as empresas e o poder público se conscientizem e comecem a participar. Eu, como já frequento há um bom tempo aqui, sei que existe sempre uma necessidade grande, e as empresas, não somente as empresas, mas os órgãos públicos poderiam estar se empenhando nisso. Outra ferramenta que o Hemocentro tem usado recentemente para tentar ficar mais próximo da população e mostrar a realidade do banco de sangue é a internet. Há dois meses, o Hemocentro tem disponibilizado no site como estão os estoques de sangue. Os dados são atualizados diariamente. Neste momento em que estamos gravando a reportagem, as bolsas de O negativo estão em um nível crítico. Existem apenas nove, quando o mínimo deveria ser de 77. Você entra no site, logo na primeira página você pode clicar e ver a situação dos nossos estoques. Nós estamos atualizando todos os dias. É bom, né, porque faz com que as pessoas tenham uma real noção de como falta sangue no sistema e que elas venham doar. As pessoas que tenham condições, que se encaixem dentro dos critérios, venham fazer uma doação. Eu acho um ato muito bonito, sabe? E tanta gente poderia doar e não doa, né? Cláudia Prates para o Jornal da Clube. Cláudia Prates para o Jornal da Clube.